E quando a gente viu a boom do Noah Eria do Now United em um filme que ele fez pra Netflix? E aí, aqui é o Eri, e esse é um dos momentos mais aleatórios de um ex-membro do Now United enquanto ele tava no grupo. Pra quem não sabe, o Noah Eria é um ex-membro do Now United que representava os Estados Unidos no grupo. Ele era bem popular. E além de ser cantor, performer e tudo mais, ele também é ator. E ele fez um filme pra Netflix chamado Metal Lords. Ele não é o protagonista, mas ele tem um papel que tem bastante impacto no filme. Então ele teve que se ausentar um pouco das atividades do Now United pra poder focar totalmente no seu filme, já que era o grande produção da Netflix, né? O tempo passou, foi chegando perto da estreia do filme e a galera ficou numa expectativa muito grande pra saber o que o Noah ia fazer ali, o que seria do papel dele, sabe? E ele começou a dar alguns spoilers usando esse emoji aqui do que viria por aí. A galera meio que não quis acreditar, mas quando o filme saiu... Gente, foi icônica a reação. Só se falava nisso nesse fandom do Now United e em outros fandoms também, os membros reagiram. A galera falava em live sobre isso, comentava na foto dele, foi tudo! E é muito louco pensar que a hora que eu quiser ver...